Respeitável público, a feliz lembrança é só alegria! Carreguinha vivi na lembrança, porém a minha papé é até de viz, na paz e religião ele faz, seu mundo encantado mais feliz! Hoje é encantada, com um mundo de sonhos, a arte de uma história milenar, tendo origem chinesa, tanta destreza, pelo mundo se espalhou, alegrando a gozo de cansa, tudo a feliz lembrança, o canzinho de verdade chegou, do Egito, malabarista! E são presentes, da Índia causando espanto, vem, os encantadores de serpentes, do Egito, malabaristas! E são presentes, da Índia causando espanto, vem, os encantadores de serpentes, o picadeiro da minha vida é a venida, aqui o meu amigo encantado! E são presentes, da Índia causando espanto, vem, os encantadores de serpentes, do Egito, malabaristas! Sonhos bizarros, mais tarde, o local da opressão, tanto sangue derramado, partindo de impulsão, de som, onde tem uma delada, tem, se ensinou! Com sol de banco, vem magia, mais amor A banda nu faz os seus amores Do circo mantém de baixando Vem cantar comigo, vem O bom menino não faz de vir na cama Vem cantar comigo, vem O bom menino não faz de vir na cama Caretinha, caretinha, com minha alegrança Caretinha, caretinha, com minha alegrança Caretinha, caretinha, com minha alegrança A banda nu faz o seu mundo encantado mais feliz O bom menino não faz de vir na cama A gente tem uma história milenar Tentou-lhe de chinesa, tanta despeça Que o mundo se espalhou Alegrando a comunidade Tudo até me lembrançar O Brasil de detalhes chegou O Egito, a la Marissa E estão presentes Da Índia, causando espanto, vem Os encantadores de serpentes O Egito, a la Marissa E estão presentes Da Índia, causando espanto, vem Os encantadores de serpentes O Brincadeiro da minha vida é a venida Aquele do meu peito encantado Aquele do meu peito encantado Aos levam a mitologia Do cheiro do meu sangue eternizado O Coriceu, palco de sonhos bizarro Aos levam a mitologia Aos levam a mitologia O Coriceu, palco de sonhos bizarro O Brasil, o imposto ao seu chão Onde tem madeirna, tem sim, senhor O Coriceu, palco de sonhos bizarro Tem magia, mais amor A banda no pano, seus tambores O segundo batente, uma chama Vem cantar comigo, vem O povo em rio, não faz de vir na cama Vem cantar comigo, vem O povo em rio, não faz de vir na cama Carequinha, vive na lembrança Porém, a nossa ideia é difícil Rapaz, seleção, ele faz Eu vou em cantar